Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não pode assistir o vídeo sem antes deixar sua curtidinha pra ajudar a amiga aqui, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na tela pra caso se você não me segue, me siga lá, porque eu sempre estou por lá. Se você tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. É uma honra e um prazer ter vocês aqui também. Então, bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, como vocês sabem, quem me acompanha aí um tempo sabe que eu nunca fiz um tour pela minha casa, Então, hoje eu vou fazer pra vocês. Bastante gente já conhece mais ou menos aqui, porque eu sempre tô gravando vídeo de faxina, de arrumação, então a maioria das pessoas já conhece aqui os cômodos, grande parte da casa. Mas hoje eu vou fazer um tour completo, vou explicar pra vocês entenderem um pouquinho de como que é cada entrada, cada cômodo, acho que vocês vão gostar. Eu amo essa casa, particularmente eu amo morar aqui. Agora em novembro fez um ano que eu estou aqui e, gente, de verdade, acho que foi a melhor casa que eu já encontrei na minha vida. Como vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu moro de aluguel, a casa não é minha, tá bom? Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é aqui. Espero muito que vocês gostem, então, bora! Gente, sou eu mesma que vou gravar, porque eu estou sozinha aqui em casa, não tem ninguém pra poder me ajudar, pra eu poder ir mostrando pra vocês. Então, eu mesma vou mostrar pra vocês como que é aqui, tá bom? Então, vou virar a câmera e vou explicando pra vocês, certo? Aqui é a entrada da minha casa, lá fora é a rua, tá trancado. Aqui é o portão individual que a gente entra e aqui é o portão da garagem, tá? Temos, aqui são três vagas de garagem. Aqui é o carro do vizinho de cima, nosso carro fica aqui. E tem uma caminhonete que fica ali no canto. Então, aqui é a entrada. Pra entrar em casa, temos que subir essa escada. Olha o tamanho. Ó, essa garagem é bem grandona. Então, aqui são três carros, tá? Aí, temos que subir aqui. Ó, lá no fundo é uma casa, só que é de outra pessoa. Aqui nesse quintal são três casas com a minha, tá? Lá no fundo é uma casa. Essa casa aqui, logo de início, quando a gente sobe a escada, é a minha. Ó, tem um corredorzão. Então, a minha casa aqui é a porta da sala. Aqui é a janela da sala. Lá é a janela do quarto do meu irmão. E ali é o banheiro do meu quarto. Então, essa casa todinha aqui de cima da garagem é a minha, ó. E aí, só pra vocês entenderem, lá é uma casa. Em cima é a mesma casa. E aqui em cima, gente, ó, é a casa do outro vizinho. Que, no caso, é desse carro aqui, tá bom? Só pra vocês entenderem. A casa de cima é a mesma forma da minha, ó. Tem um banheiro. Praticamente é a mesma coisa da minha. Então, aqui é a minha casa. Não vou entrar pela porta da sala. Vou entrar pela porta daqui da área. Aqui é a minha janela da cozinha. Vou entrar pela porta da área pra vocês entenderem, tá? Aqui é a minha área. Tá um pouco bagunçada, gente. Não reparem, porque eu dei faxina em casa no último vídeo, como vocês viram aí. E aí, tem coisas aqui que é pra pôr lá pra fora, lixo pra jogar pra fora. Então, tem bastante baguncinha aqui, tá? Aqui é a... Olha que linda essa parede, gente. Aqui, então, é a nossa área. Aquilo ali é lixo. Aqui eu deixo a minha máquina. Aqui tem o tanque. Ó, aqui é a máquina. Aqui é a porta da cozinha. Ó, aqui todas as portas são branquinhas. Eu acho muito lindo esses modelos de porta. E aí, quando tá muito abafada, a gente abre aqui, ó. Acho bem legal. Aqui vamos entrar, então, na minha cozinha. Logo de início, quando você entra aqui, tem a minha cozinha, que é a minha mesa. Vocês veem bastante vídeo aí no canal, né? Eu gravando um vídeo de faxina, de arrumação. Então, aqui, gente, é a minha cozinha. Eu particularmente amo. Acho ela muito linda. Amo essa parede em preto e branco, com esses azulejos. Então, aqui é a minha mesa, meu fogão, a minha pia lá, a minha costina, minha geladeira bem antiguinha. Mais pra frente, a gente quer trocar ela, se Deus quiser, que ela é bem antiga. E aqui desse lado, como vocês já sabem, é o meu armário. Eu arrumei ele também. Tá bem limpinho. Aqui é o nosso micro-ondas novo que chegou, que eu tô muito feliz. E essa, gente, é a minha cozinha. Ó, vou mostrar ela por aqui pra vocês. O chão tá bem limpinho. Lavei tudo. Então, essa aqui é a minha cozinha. E ali é a porta já da área. Aqui, saindo da cozinha, tem um corredor. E aí, esse corredor, gente, logo de início aqui, vem o banheiro. Limpei esse banheiro também. Fiz faxina. Ó, aqui é o banheiro. Aí, gente, não tem box. Então, a gente coloca essa coxininha. Porque essa casa aqui, gente, ela não tem box. Então, a gente tem que colocar a coxina pra não molhar, né? Aqui pra cá. E esse é o nosso banheiro, ó. Tem o armáriozinho. Ali em cima também. Tem esses detalhes no azulejo que eu acho muito lindo. E eu amo esse banheiro porque ele é bem granão, gente. Ele é bem espaçoso. Então, esse é o banheiro. Saindo do banheiro, temos a sala. Tá meio escuro, gente, porque eu coloquei meu lustre. Só que as luzes são amarelas. A gente vai colocar as luzes brancas. Então, por enquanto, tá amarela mesmo, tá? E eu não vou abrir a porta da sala. Porque o meu irmão saiu com a chave. E só tem uma chave daquela porta, tá? Mas eu espero que vocês consigam ver aí. Aí, aqui na sala, ó. Como vocês estão vendo, também é bem grande. Tem ali o meu rack, minha TV, meu aquário. Coloquei lá naquele espaço que eu deixei vago pro árvore. Coloquei a minha árvore. Ó, que linda que ficou, gente. Tá bem enfeitada. Bem cheio de Paranauê. Ai, que lindo, gente. Tô apaixonada. Aqui tem o nosso aquário, como vocês já conhecem. Tem o flash pra ficar um pouquinho mais claro. Tem o nosso aquário, que vocês já sabem. Aqui é a nossa janela, que eu mostrei pra vocês aí no início. A janela. E aqui é a porta da sala, que também é toda branquinha. Eu acho muito linda. Essa casa, todo o chão dela é de porcelanato, gente. Particularmente, eu amo. E aqui nesse ângulo tem o nosso sofá, nossos quadrinhos ali. Tem mais quadro ali. A TV. Meu tapete. E é isso, gente. É bem grandona a sala, ó. O espaço é bem grande. E essa é a minha sala. Saindo da sala, vamos seguir no corredor. Aqui tem o quarto do meu irmão. Saiu do corredor, tem o quarto do meu irmão. Não vou mostrar muito pra vocês, gente. Porque quarto de homem, vocês sabem, né? Tem as baguncinhas dele aqui. Logo, logo eu vou dar uma ajeitada aqui nesse quarto. Pôr uma coxina ali. Mas, por enquanto, tá assim. Então, não tem muita novidade. Aqui é o quarto dele. Tem o computador, o rack. As coisas aqui, ó. Então, esse é o quarto. Saindo aqui do quarto, temos aqui outro corredor. Que é a continuação do corredor da cozinha. Temos esse colchão de casal. Que eu tenho que ver o que eu vou fazer com ele. Porque é o que tava lá em cima da minha cama. Meu quarto, como vocês já conhecem. Também gravo bastante vídeo aqui. Arrumando, limpando. Então, esse corredor dá aqui no meu quarto. E aqui eu acho que é a parte que eu mais mostro pra vocês, né, gente? Que é aqui o criado mudo. A cama, meus quadros. Ali é a outra parte. Ó. E aqui, deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Aqui também é porcelanato o chão, ó. Então, essa é a visão quando você entra. Aqui tem a minha arara de roupas. Você já dá de cara com o meu guarda-roupa. Opa. Ó. Aqui, entrando aqui, tem ali minha TV. Minha penteadeira. Meu cantinho que eu mais amo, gente. Eu amo essa casa. Amo ficar aqui nesse cantinho. Pensando na vida. E aqui, gente. Logo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês primeiro aqui. Aí aqui tem o guarda-roupa. Meu espelho. Não reparem muito esse banheiro. Porque esse aqui falta limpar ainda. Lá atrás eu guardo minha baguncinha. Porque eu não uso aquele chuveiro lá de cima. Eu não uso esse banheiro pra tomar banho. E aqui, gente. É o banheiro normal, ó. Tem aqui um armariozinho. Ali tem outro armariozinho com as minhas baguncinhas. Tem que dar ajeitada nesse banheiro. E logo eu vou pôr o chuveiro lá pra eu poder usar esse banheiro aqui também. E aqui, ó. No meu quarto. É a parte que eu mais gosto, gente. Aqui tem uma sacadinha. Ó. Tem a porta. Também sempre mostro pra vocês. E venta muito, ó. Ó a coxina. E aqui é a minha sacadinha, gente. Olha. Tá sujo porque tava chovendo esses dias. Então eu limpo. Mas não adianta porque suja tudo. Por conta da chuva. Não reparem. Relevem. Ó. E aqui é a sacadinha. Essa sacadinha, ela não tem proteção. Mas o bom é que a gente não tem criança aqui em casa. Eu mesma, quando vou limpar aqui, eu tomo bastante cuidado. E eu já pensei, gente, em colocar uma tela aqui de proteção. Só que aí eu fico de colocar, de colocar e nunca coloco. Mas logo, se Deus quiser, eu vou pôr uma tela aqui de proteção. Porque o dono da casa, ele não pôs nada. E não acredito que vá pôr, né? Então, se a gente não fizer, vai ficar assim. Então essa aqui é a sacadinha. E essa é a visão que eu tenho, gente. Daqui de cima. Lá embaixo, como vocês viram, é a garagem. Então eu moro em cima da garagem. E aqui é a visão que eu tenho. Olha que lindo. Eu amo, gente. Às vezes ficar aqui, olhando lá pra baixo. Eu vou pensando na vida. Deixa eu fechar aqui que tá brincando muito. E esse é meu quarto, gente. Como vocês viram, esse é meu quarto. E é isso, amores. Essa é a minha casinha. O YouTube foi bem rapidinho aí. Não enrolei muito. Porque é bem simples aqui, como vocês viram. E a maioria das pessoas que me acompanham já conhece um pouco aqui. Porque eu sempre tô gravando um vídeo de faxina, de arrumação nos cômodos. Então, minha casinha é essa. Eu amo morar aqui. Claro que todos nós temos um sonho, né? De ter uma casa própria um dia. Mas a gente coloca a Deus na frente. Quem sabe um dia, se a gente for sair daqui, vai ser direto pra nossa casinha. Porque quando eu vim pra cá, gente, pra essa casa. Foi uma casa que eu achei muito bonita. Achei muito linda. Tudo pintadinho, tudo azulejado. E vocês viram que é bem novinha a casa. Praticamente eu sou a segunda pessoa que mora aqui. Então, é uma casa bem nova. A gente tenta cuidar o máximo possível. Não é nosso, né? Não é casa própria. Mas a gente cuida como se fosse nossa. Pra quem for morar aqui, quando a gente sair, vir pra uma casa também bonita, limpinha. Da mesma forma que eu amei vir pra cá e ter essa casa. Tenho certeza que a próxima pessoa também vai ser muito feliz aqui, assim como a gente é. E eu já entreguei nas mãos de Deus. Pra quem sabe um dia, quando a gente for sair daqui, não seja direto pra nossa casa própria, né, gente? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do tour pela minha casa. Se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber se você gostou, o que você achou. Se você tem alguma diquinha aí de como organizar algum lado, alguma coisa da casa ou mudar de lugar os móveis. Nunca mudei. Da mesma forma que eu mudei pra cá, até hoje estão todos os móveis, tudo. A única coisa que eu tirei foi o guarda-roupa que tava no quarto do meu irmão. E eu coloquei aqui. Mas se vocês gostaram, deixa aqui no comentário pra eu saber que vocês gostaram, tá bom? Então é isso, meus amores. O vídeo foi esse. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo. Pra caso, se você não me segue, me siga lá que eu sempre estou por lá. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.